Boa tarde a todos e a todas, eu que agradeço o convite, oportunidade de falar sobre um tema que sou bastante interessado porque vivo ele no meu cotidiano de trabalho e é uma das principais ferramentas que eu tenho para realizar a minha atividade no serviço público na atenção básica. É nessa interação que o meu trabalho acontece. Então, vou falar um pouquinho com vocês a esse respeito. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, é interessante que vocês saibam de que lugar eu falo a esse respeito, de onde eu me posiciono e de que maneira me posiciono para poder falar sobre esse tema. Inicialmente, eu sou psicólogo clínico desde 2008 na Secretaria Municipal de Saúde, vindo de um curso de graduação bastante generalista, mas com um foco teórico na psicanálise e também com um foco bem grande em pesquisas, com um método de pesquisa, com um método científico. E isso me permite concluir que quando eu chego na Secretaria Municipal de Saúde, eu tinha pouca experiência nessa rotina, no que na época era chamado Programa de Saúde da Família. Inicialmente, o primeiro local em que eu realizei minhas atividades era no que se chamava Equipes de Saúde Mental. Eram compostas por um psiquiatra e por um psicólogo que prestavam, na modalidade de apoio matricial, assistência a equipes de saúde da família em uma determinada área, em um determinado território. O apoio matricial em Florianópolis começa como se fosse um test drive do que seria posteriormente o NASF. A gente pode dizer, sem ter medo de errar, que o NASF em Florianópolis tem a sua testagem na equipe de saúde mental. Eu sou um dos integrantes da primeira turma de NASF, posso dizer assim, a primeira turma. A primeira formação de um NASF no município estava fazendo parte e participei dos debates e do planejamento de como essas equipes seriam colocadas no serviço. E para que vocês entendam também, trouxe alguns números de onde eu trabalho. Eu presto apoio matricial a quatro unidades básicas de saúde, um total de dez equipes de saúde da família, e o que dá uma população à distrita aproximada de 40 mil pessoas. Então, no território que eu presto apoio matricial, 40 mil pessoas, aproximadamente, estimamos que seja mais do que isso, mas 40 mil pessoas que precisarem de um suporte de um psicólogo, eles têm a mim como referência. Muito bem. E seguindo, falarei um pouco agora sobre o cenário de inserção do NASF. Onde o NASF se insere na atenção primária, na atenção básica? Inicialmente, o NASF se insere numa perspectiva de ampliar a capacidade de resposta a maior parte dos problemas de saúde da população. Então, veja só, a gente tinha uma atenção primária, uma atenção básica organizada para que ela tentasse prestar uma assistência a um determinado grupo, uma determinada população, num território específico, porém precisava que outros profissionais viessem dar auxílio nesse trabalho. Se pensa para isso o NASF. Era uma época em que a atenção primária começa a receber muito investimento federal, começa a se incentivar a atenção primária, a atenção básica, como prioridade no serviço de saúde. Esse é um contexto complexo, com necessidades em saúde que são dinâmicas. O que chega numa unidade básica de saúde, costumeiramente, é uma surpresa. Todo dia é uma novidade. Imagino que todos vocês saibam disso, porque vivenciam isso na sua prática. E se faz necessária uma ampliação das ações de cuidado. É necessária uma articulação com especialidades que possam apoiar a atenção básica para prestar um atendimento melhor e de qualidade à população que busca o serviço. E, nesse sentido, o NASF se inserindo nesse cenário, a gente precisa se questionar o que é o NASF. O NASF vem para quê? É importante ter em mente que conceito é esse. É a partir da compreensão desse conceito que a gente consegue estabelecer estratégias e formas de trabalho que vão resultar na qualidade de atendimento. Caso a gente não compreenda o que é o NASF e para que ele serve, da mesma forma, caso a gente não compreenda o que é uma equipe de saúde da família, o que é essa estratégia, a gente não vai conseguir trabalhar. É importante entender o que é isso. E vamos para o conceito formal do que seja o NASF. Está escrito lá no Caderno de Atenção Primária, na Política Nacional de Atenção Básica, que é um dos documentos que a gente usa como referência para o trabalho, o Caderno 39, específico do NASF. Diz assim, O NASF é equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes ou da família, compartilhando práticas e saberes em saúde com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-los no manejo ou resolução de problemas, bem como agregando práticas na atenção básica que ampliem o escopo de ofertas. Veja, é importante ter esse conceito em mente, usá-lo como ferramenta, porque, em resumo, ele explica como é o posicionamento do profissional junto às equipes. Não dá para pensar o NASF como um serviço separado das equipes ou da família, como se houvesse uma distância muito grande entre eles. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Como é que esses serviços interagem? No próprio conceito aparece a palavra integração. A equipe NASF precisa apoiar, trabalhar de maneira integrada e apoiando a equipe de saúde da família. De modo a ampliar o manejo ou resolução de problemas. Veja só, a equipe da família precisa manejar os casos também de saúde mental, como todos os outros que aparecem, com o auxílio do NASF. E bem como agregando práticas, ou seja, oferecendo ampliação de serviços. E a saúde mental entra nesse quesito. Seguindo um pouco mais, qual o referencial metodológico que o NASF usa? É o apoio matricial. É importante ter clareza também sobre o que é o apoio matricial. É importante ter clareza sobre que conceito é esse, para que a gente possa transformá-lo em uma ferramenta de trabalho. O apoio matricial se configura enquanto uma estratégia de organização do trabalho e saúde, que acontece a partir, de novo, a palavra integração, da integração das equipes de saúde da família com equipes ou profissionais de outros núcleos de conhecimento. Agora uma citação bem literal, também tirada da cartilha nacional de humanização do Ministério de Saúde, o apoio matricial complementa as equipes de referência. Já que a equipe de referência é a responsável pelos seus pacientes, ela geralmente não os encaminha, ela pede apoio. Veja, inclusive o próprio documento do Ministério da Saúde informa que NASF e estratégia de saúde da família, equipe de saúde da família, precisam atuar integradas. Não há forma de pensar o apoio matricial ou a equipe NASF que não seja em integração com a equipe de saúde da família. E essa integração, ela ocorre a partir das necessidades do serviço, das dificuldades, dos limites e das potencialidades da equipe de atenção básica. Em uma lógica de corresponsabilização pelo cuidado. Então veja, há uma equipe básica, há uma equipe que é responsável pelo cuidado do território e o NASF vem apoiá-los. E o objetivo disso, o objetivo básico, é aumentar a capacidade do cuidado das equipes, ampliar a oferta de serviços, que é nesse ponto que a gente entra como retaguarda especializada, e auxiliar na articulação com outros pontos da rede. No caso da saúde mental, um dos pontos que a gente mais articula são os serviços CAPES. Seguindo com o conceito de NASF, temos duas dimensões básicas de atuação. Uma delas é a técnico-pedagógica, no qual a gente compartilha saberes, e a partir desse compartilhar de saberes, desenvolvemos novas estratégias e novas tecnologias de atuação. E o clínico assistencial, que é essa retaguarda especializada, que em situações específicas, quando há necessidade de um atendimento de um determinado núcleo, esse profissional se dispõe a fazer esse atendimento. O público-alvo do NASF, portanto, são dois, e são os públicos básicos. Um deles é a equipe de referência, as equipes de saúde da família, e o outro são os próprios usuários do serviço. E algumas diretrizes que orientam esse trabalho. Três bem básicas, a integralidade do cuidado, esse cuidado precisa ser continuado e longitudinal, e trabalha com um território definido, com a população adstrita. Ações no território. Muito bem, esse é um ponto que imagino que vocês talvez estejam se perguntando, se essa webconferência, essa webpalestra é sobre saúde mental, por que o Marcelo está falando só sobre o NASF? O motivo é simples, o motivo é até meio óbvio. Não há forma, não há maneira, é impossível pensar no NASF separado das estratégias de saúde da família. Aqui eu trago um print do caderno de atenção básica, que resume o que eu expliquei para vocês até agora. Destaco três pontos. O segundo, o NASF se constitui como um apoio especializado na própria atenção básica, mas, e isso é muito importante, não é ambulatório de especialidades ou serviço hospitalar. O terceiro ponto, recebe demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não por meio de encaminhamentos pessoais. E o terceiro, de baixo para cima, é que realiza ações compartilhadas com as equipes ou da família, o que não significa necessariamente estarem juntas no mesmo espaço de tempo em todas as ações. Então, veja, a partir disso, a conclusão é um tanto quanto óbvia. Só faz sentido pensar no NASF em interação com as equipes ou da família, integrado à estratégia de saúde da família. Não há outra forma de pensar o NASF. Não há outra forma de instrumentalizar o NASF. O NASF só faz sentido se ele for trabalhar em contato direto e constante com as equipes da saúde da família. E não sou apenas eu que diz isso, hein? O próprio caderno de atenção básica, mais uma citação literal, nos diz isso. O NASF, portanto, faz parte da atenção básica. Ele só vai funcionar se estiver em integração com as equipes da saúde da família. E aí que vem a pergunta que fiz anteriormente, é por que estou falando tanto de NASF. Estou falando tanto de NASF porque a saúde mental, no contexto da atenção básica, ela também faz parte da integralidade da saúde. Dá para dizer, até com base no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que a saúde mental, o conceito é bem-estar biopsicossocial e algumas variantes. Mas a parte da saúde mental, a parte psicológica, a parte do sofrimento emocional, ela precisa ser considerada como parte integral da saúde. Faz parte da integralidade da saúde. Não tem como fugir disso. A saúde mental está presente no cotidiano das equipes da família. No cotidiano de trabalho de todos nós, a saúde mental aparece. Há um dado, que não é um dado coletado a partir de métodos experimentais, é um dado de conversas que temos com as equipes, que na opinião deles, cerca de 80% dos casos que procuram o serviço têm ou apresentam alguma questão de saúde mental. É um número muito expressivo, é um número muito grande. A saúde mental, ela percorre os corredores. Ela é de grande prevalência na população. Portanto, a saúde mental responde às mesmas diretrizes da estratégia de saúde da família. Não tem como fugir disso. Quando a gente pensa em saúde mental na atenção básica, também temos que pensar nas mesmas diretrizes que sustentam o serviço. Costumeiramente, isso é curioso, algumas pessoas ainda veem a saúde mental como algo muito distante. Algo que não faz parte de suas rotinas. Algo até que não faria parte de suas competências. Esse é um pensamento equivocado. Quando você promove saúde, seja da forma que for, você também está promovendo algum grau de saúde mental. Pessoas que procuram o serviço com alguma dor, essa dor física também tem uma representação na sua parte emocional, na sua parte mental, na sua parte psicológica. Separar mente e corpo nessa hora já não faz tanto sentido. Os protocolos da estratégia da saúde da família versam bastante a esse respeito, com muitos argumentos e com muitas explicações sobre essa temática. Já não dá mais para pensar a saúde mental se não seja em interação com a estratégia de saúde da família. Vamos a mais uma citação literal. Já que a saúde mental deve ser pensada conforme as mesmas diretrizes da estratégia de saúde da família, então a gente também pode pensar a saúde mental na atenção básica como um conjunto de ações individuais e coletivas relacionadas à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Ela está centrada na família e na participação ativa da comunidade e dos profissionais responsáveis pelo seu cuidado. Portanto, todos nós que estamos lá, diariamente, na ponta, atendendo o público que nos procura, nas unidades básicas de saúde, temos que ter dentro da nossa caixa de ferramentas, estratégias e o pensamento focado que também devemos abordar questões relacionadas à saúde mental. Mas como é que isso acontece na prática? O que a gente vê circulando na prática das unidades? É bacana dar um pouco do contexto do que eu tenho encontrado nas equipes que eu presto apoio. A gente encontra equipes de saúde da família bastante sobrecarregadas. Imagino que seja a realidade de vocês também. Com muitas demandas reprimidas. Diariamente bate a nossa porta, chega ao balcão das unidades de saúde, demandas de sofrimento emocional. De novo, com base nas diretrizes, essas demandas precisam ter alguma assistência da equipe. Não dá para esperar que, a partir de um encaminhamento, esse paciente vá até um outro serviço para que lá ele receba uma psicoterapia ou uma medicação, caso este seja o caso. É importante dar-se conta que a saúde mental, ao fazer parte da rotina das equipes de saúde da família, essas equipes vão precisar se instrumentalizar. E por isso contam com o NASF. Para isso tem o NASF. O NASF, mais do que uma retaguarda de especialistas, o NASF também é um espaço para compartilhar saberes e compartilhar estratégias. E aí a gente encontra um conceito vigente, por isso que eu bato tanto na tecla, que é importante ter noção do que seja o NASF, que conceito é esse. Porque quando eu pergunto para os meus pais, quando eu pergunto para as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, o que é NASF, vem uma resposta que é relativamente fragmentada. Inclusive fiz isso essa semana novamente, sabendo que viria a conversar com vocês hoje, dei uma rodada entre os profissionais que trabalham comigo sobre o que eles entendem por NASF. E esse foi o conceito vigente que mais apareceu. O NASF se configura enquanto uma equipe multiprofissional de especialistas, cuja função é apoiar as equipes de saúde da família. E o conceito acaba nisso. Quando se pede se há algo mais, quando se pergunta se esse conceito pode ser ampliado, não, estamos satisfeitos. Esse é o conceito e é assim que é. De certa forma, é isso mesmo. Mas de uma maneira bastante reduzida e resumida. De fato, somos uma equipe multiprofissional de especialistas. E que tem a função de apoiar a equipe de saúde da família. Mas que apoio é esse? Ao questionar o que apoio é esse, que a gente começa a entender alguns desvios da lógica. Alguns desvios do modelo. E por que eu vou insistir com vocês sobre a importância de colocar em prática que modelo é esse? Eu vou insistir nisso porque a disponibilidade de recursos que o Estado fornece para ser apresentado à população é pensado com base no modelo. O exemplo prático da minha rotina. O modelo diz que uma equipe NASF 3, que é da qual eu faço parte, ela teria que prestar assistência de 5 a 9 equipes da saúde da família. Se vocês lembrarem do primeiro slide que eu apresentei, eu presto apoio a 10 equipes. Eu estou uma além do que o modelo determina. isso tem um certo custo, um custo operacional e limita o serviço. Então veja, se eu oferecer uma lógica de serviço que não se adequa ao modelo, a consequência disso é que o serviço não vai funcionar. Se o modelo me diz que o NASF precisa atuar em interação constante com a equipe de saúde da família, é dessa forma que precisa ser. Porque se eu preconizar o NASF como um grupo de especialistas que vai prestar apenas apoio especializado, o NASF não dará conta. A saúde mental não dará conta de prestar o atendimento que as pessoas precisam. Faltarão pernas. Não terão como acompanhar a demanda. A demanda atropelará o serviço. Atropelando o serviço também atropela as equipes da família. E imagino que vocês enfrentam isso no cotidiano. Acho que essa é uma lógica que é compartilhada entre todas as unidades básicas de saúde porque ainda há uma ideia de colocar ênfase no atendimento clínico direto com o paciente e aguardando que o paciente venha até nós com algum sofrimento. A partir disso, a partir desse entendimento, uma coisa que eu costumo dizer é que se nós ficarmos nessa posição passiva de ficarmos sentados atrás das nossas cadeiras esperando que a doença venha para que ela seja atendida, a gente perde de foco o conceito do processo de saúde e doença. A gente perde de foco o conceito do que seja saúde. Poderíamos até mudar o nome da unidade básica de saúde para unidade básica de doença porque trabalharemos apenas com a doença. O foco é na construção de saúde. Existem formas de fazer isso e que o NASF pode apoiá-los. Muito bem. E um outro detalhe na prática que eu encontro no cotidiano é que há um certo temor das equipes em trabalhar com essa temática. Como se a saúde mental gerasse um certo medo. Eu lembro que assim que eu comecei no trabalho, quando eu chegava na unidade, eu ouvia comentários como se... E hoje é dia do psicólogo, hoje é dia do psiquiatra, né? Como se fosse... Como se tivessem medo da gente. Como se tivessem medo da saúde mental. Não precisam ter. Se a saúde mental faz parte da saúde integral, faz parte do nosso cotidiano e todos nós temos questões que também se misturam nesse processo. Não há necessidade de ter medo de saúde mental. Seguindo adiante, falando agora basicamente sobre o que é apoio. esse conceito tão importante e que fundamenta boa parte do nosso trabalho. Primeira coisa assim. No campo teórico, o NASF deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado continuado e longitudinal próximo da população e na perspectiva da integralidade. Gostaria de destacar nisso, nessa compreensão do que seja apoio, que veja, da mesma forma que o NASF deve produzir tecnologia e processo de trabalho, ele deve apoiar a equipe também nessa produção, na produção do que a equipe também vai fazer enquanto precisa de trabalho, no que a equipe vai prestar de assistência para a população, não esperando apenas o NASF. É nesse contato que a interação surge, um contato constante, diário, cotidiano, entre profissionais do NASF, profissionais da equipe de saúde da família, dedicando seu tempo, seu conhecimento para prestar assistência em saúde. No campo teórico também a gente vê que essa operacionalização, na operacionalização dessas diretrizes que eu citei agora, estão destacados alguns conceitos que embasam a prática. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, é a territorialização. o profissional que atua na estratégia de saúde da família, ele precisa ter claro em que local ele trabalha, que território é esse, qual é a cultura do local, quais são as possibilidades, quais são os serviços disponíveis, de que maneira aquele local pode produzir saúde. De novo, precisamos sair da postura do profissional que espera a doença vir, e assumirmos uma postura do profissional que promove saúde, do profissional que ajuda a população na construção de saúde. Porque tenho certeza que as pessoas compartilham a ideia e a noção de que a doença é construída. Isso na mídia aparece, a pessoa construiu um câncer, a depressão é uma construção, se a doença é uma construção, a saúde também o é. E, portanto, nós profissionais de saúde precisamos colaborar para essa construção. um outro conceito que embasa a prática das equipes de saúde da família, muito importante ao trabalho em equipe, é que é um trabalho colaborativo, múltiplo e interdependente. Para que o trabalho em equipe aconteça, há uma interdependência entre os profissionais. Não existe exército de um soldado só nessa hora. Nós precisamos trabalhar em conjunto, sendo retaguarda um para os outros. Eu apoio e sou apoiado. Dessa forma, o serviço caminha bem. Um outro conceito que precisamos ter em mente é a questão da integralidade, que é essa capacidade de análise e de intervir em termos clínicos, sanitários e no que se refere à gestão do cuidado de uma maneira ampla. Não podemos escolher pacientes, não pode escolher doença, não pode escolher, não pode, não faz sentido. A Estratégia de Saúde da Família é um processo que visa uma clínica ampliada, visa um cuidado ampliado em saúde, visa promover esse cuidado, visa promover a autonomia dos indivíduos, que é o quarto item, que é o quarto conceito. Promover a autonomia dos indivíduos e dos coletivos do território que a gente presta o suporte. Por exemplo, na área que eu atuo, que são aproximadamente 40 mil pessoas, é uma parte do município de Florianópolis que tem uma população que pode ser maior do que muitos municípios que temos no Estado. Então, esse é um contexto muito rico, é um contexto de muita gente, é um contexto de muitas possibilidades. E é necessário que as equipes que ali trabalham conheçam esse contexto e saibam do potencial e dos limites que ele tem para que a estruturação do trabalho em saúde da família possa ser efetiva. Seguindo adiante, agora falando sobre como esse apoio acontece na prática. Como as equipes me veem e veem os profissionais do NASF? Curiosamente, existe, especificamente na saúde mental, uma expectativa por um atendimento especializado. Quando aparece a notícia, psicólogo, psiquiatra, no posto de saúde, na unidade básica de saúde, a expectativa é que esse profissional vá fazer um atendimento clínico e ambulatorial. se forem lembrar do que falei um pouco antes, logo no começo, mostrei um quadro, um print do caderno 39 da atenção básica que versa sobre o NASF, lá dizia o NASF não é atendimento ambulatorial, é uma retaguarda especializada, porém é uma expectativa para o serviço desse tipo. E nessa expectativa, os pacientes acabam sendo orientados e chegam no posto de saúde também com a mesma expectativa de que vão receber um atendimento especializado dos profissionais de saúde mental, como se houvesse uma desvinculação com as equipes. E, em consequência disso, também acontece que o espaço de apoio matricial que precisa ser garantido para que os casos sejam debatidos, ele acaba sendo utilizado para encaminhamento de pacientes. Há o risco e se torna comum que esse espaço que precisa ser reservado na agenda dos profissionais e das equipes seja um espaço apenas para que o profissional nos apresente um caso, nos apresente uma história de alguém em sofrimento e diga por favor, atenda. Sendo que a lógica é inversa a essa. A lógica é que em conjunto a gente possa construir estratégias de assistência onde todos irão participar. E nessa definição e nessa construção que a gente possa aprender com isso para que em outras situações que situações semelhantes surjam já tenhamos ferramentas para lidar com elas. E há uma ênfase muito grande no aspecto clínico-assistencial na prática que a gente vê isso a gente acaba deixando de lado o aspecto técnico-pedagógico do NASF enquanto possibilidade e acaba dando ênfase à retaguarda especializada no critério clínico-assistencial. De novo, como se o profissional NASF tivesse apenas que atender a população sendo que a prerrogativa não é só essa. É essa também mas não só essa. Muito bem. E para que essa realidade mude, para que esse conceito possa ser ampliado, para que esse paradigma seja alterado, para que as equipes comecem também a entender junto com o NASF que elas têm sim a possibilidade em saúde mental de colocar em prática estratégias que vão gerar benefício para a população. Para isso, a gente precisa de uma parceria constante entre gestores, equipes de saúde da família e do NASF. É como se a gente fosse ampliar essa interação que eu estou defendendo aqui e que é tema dessa webconferência. A gestão precisa participar ativamente. A gestão precisa ser um apoio às equipes e ao NASF. A gestão precisa se colocar de modo a promover que o espaço de apoio matricial seja garantido, seja a gestão local da unidade de saúde ou a gestão de saúde do município. Eu trouxe exemplos, ao final da palestra eu trouxe alguns exemplos de práticas que deram muito certo e vai ser configurado de que maneira a gestão se posicionou para potencializar essas ideias que iam surgindo. então assim, o papel da gestão é fundamental. Imagino que algum gestor esteja me ouvindo agora e fica o convite de que ao conhecer o modelo que ele participe desse cotidiano das equipes de modo a entender a importância do processo porque o resultado na população é quase que imediato quando o modelo é aplicado e essa interação é garantida. Eu já ouvi e não foi apenas uma vez foi com certa frequência de alguns profissionais perceberem que psiquiatra, psicólogo, equipe da saúde da família com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem todos numa sala debatendo casos era perda de tempo. Era como se isso diminuísse o potencial de atuação dos profissionais. O que a gente vê é o contrário. O que a gente vê é que quando as equipes estão em constante interação quando as equipes constroem parceria estratégias de cuidado e quando as equipes compartilham saberes a continuidade dos cuidados e continuidade é uma da diretriz da estratégia de saúde da família continuidade e diretriz da estratégia de saúde da família o cuidado longitudinal melhora. Quanto mais ferramentas a gente constrói em conjunto melhor é a assistência à população. Junto com isso a gestão sendo apoio a gestão se colocando favorável ver as equipes ou da família junto com nós se dispondo a compartilhar saberes a gente consegue reciclar um modelo a gente consegue transformar um modelo que até então não tem sido tão eficaz nas suas práticas. Muito bem. Então aí que vem a questão de um desafio cotidiano que é essa mudança de paradigma. É necessário que ampliemos conceitos. Se faz necessário a ampliação de conceitos. Um deles é o processo de saúde-doença. é preciso que as pessoas entendam os profissionais de saúde entendam que o conceito de saúde é um processo referente à saúde-doença muito mais amplo do que a ausência de doença. A saúde é uma construção como eu disse anteriormente da mesma forma que a doença também o é. E a saúde precisa ser construída. E esse é um trabalho diário. E esse é um trabalho que precisa ser incentivado pelos profissionais. Nesse sentido ao entender que o processo de saúde-doença ele é maior a gente também vai entender que as estratégias de cuidar de saúde podem ser múltiplas. Não precisa ser mais um sistema médico centrado ou consultório centrado. Naquela postura que eu descrevi anteriormente de ficarmos esperando as doenças vir até o consultório pode ser uma estratégia mais ativa. É um exemplo simples. Costumeiramente se entende que a qualidade do serviço pode ser medida pelo número de consultas. Eu particularmente não acho que esse critério esteja muito bom. Não acho. Porque se a população do meu território está vindo muito ao posto de saúde na lógica atual que temos eu tenho a impressão que essa população está doente. Se essa população está doente é sinal que o serviço de saúde não está prestando o serviço que precisaria prestar. Eu gostaria de outros critérios de qualidade de serviço. Um que me passa pela cabeça agora se a farmácia diminuir a dispensação de remédios para hipertensão porque a população não precisa mais eu acho que isso é um critério bom. É sinal que a população está se alimentando melhor está colocando em prática no seu cotidiano atividade física regular e está tendo relações sociais mais saudáveis. e esse é todo um trabalho que o NASF pode ajudar as equipes a fazerem. Então essa dicotomia entre número e qualidade eu colocaria em questão e buscaria ampliar meu conceito sobre essa temática. E para que tudo isso aconteça para que essa mudança de paradigma seja possível é importante que a gente tenha compromisso dos profissionais. Não há forma da interação entre NASF e estratégia da saúde da família entre NASF e equipes de saúde da família não há outra forma de pensar o trabalho que não seja na constante interação. A gente só consegue construir uma saúde de qualidade com estratégias de qualidade se trabalharmos em parceria. De novo é uma diretriz do modelo trabalho em equipe. Coloquemos em prática então. E agora eu trouxe dois exemplos para finalizar essa primeira parte desta webconferência de duas equipes das dez que eu presto assistência duas equipes que têm funcionado muito bem nesse trabalho de interação com os profissionais NASF no que diz respeito à saúde mental. A equipe um ela tinha como facilitadores que os profissionais que a compõem já tinham uma formação em saúde da família. Já tinham feito residência ou especialização na área. Com isso havia uma disposição da equipe para aprender como manejar casos de saúde mental. Havia uma disposição da equipe de compartilhar esse saber com um foco no vínculo e no cuidado compartilhado na corresponsabilização e junto um apoio da gestão local. A gestão local garantia o espaço e fomentava esse espaço. relembrava os profissionais que haveria o tal do matriciamento haveria o espaço de apoio matricial para debatermos casos os casos de sofrimento emocional que surgiam no cotidiano de que forma a gente pode debater isso e problematizava a questão prestava o seu apoio para que o serviço pudesse colocar em prática esse modelo de trabalho. E que estratégia que a gente usou nessa equipe? A gente fez uso do espaço de matriciamento para atendimentos compartilhados atendíamos em conjunto com os profissionais da equipe aos pacientes que tinham alguma questão em saúde mental e também fazíamos debates constantes sobre que estratégias a equipe poderia colocar em prática para manejar o cuidado sem precisar que esse paciente estivesse em psicoterapia comigo ou em atendimentos mais continuados com a psiquiatria. Resultado disso a gente teve um aumento significativo do acesso ao serviço em saúde mental dos casos prioritários porque essas agendas acabavam ficando mais liberadas para que a gente pudesse dar uma atenção mais focada naqueles casos que de fato precisariam de um acompanhamento continuado baixava significativamente o tempo de espera por atendimento especializado ou seja a retaguarda especializada era facilitada a equipe se empoderava dessas estratégias passava a inserir nas suas rotinas formas de abordagem ao usuário do SUS que também promoviam saúde mental e portanto a gente acabava ampliando a oferta de serviços então veja ter permitido e garantido em apoio entre gestão local e equipe de saúde da família e NASF esse espaço de apoio matricial gerou uma série de melhorias para o serviço e essa equipe em específico trabalha numa área de grande interesse social com muitas questões sociais envolvidas nesse processo e nessa busca pela unidade básica de saúde então veja pensar na possibilidade numa área de grande interesse social reservar um espaço na agenda do médico para que ele fique junto com outros profissionais debatendo casos no primeiro momento pode ser pensado como algo um desperdício de tempo e de recurso humano mas os resultados mostram que é bem o contrário e agora o segundo exemplo que eu trago a segunda equipe que tem mostrado um trabalho bem consistente nessa área tinha como contexto inicial nenhuma experiência em estratégia da saúde da família ou saúde mental essa profissional recém tinha chegado como médica da equipe e quando a origem dela era iniciativa privada no campo específico da endocrinologia com foco em tireoide e estética e havia também uma certa resistência ao atendimento de casos de saúde mental a profissional demonstrava muito temor como se não fosse dar conta da situação mas nós tínhamos um grande facilitador ao nosso lado que era a disposição da equipe em aprender a como manejar os casos de maneira muito sincera a profissional disse eu não sei fazer mas me disponho a aprender se vocês me ajudarem a gente consegue trabalhar e assim foi feito assim a gente começou a colocar em prática algumas estratégias a primeira estratégia foi sensibilizar a equipe sobre a importância e a necessidade de que os casos de saúde mental também recebessem assistência das equipes da família conseguimos inserir outros profissionais da equipe nesse processo era bonito ver agentes comunitários demonstrando grande interesse por essa área e querendo participar mais efetivamente do atendimento e da abordagem dos pacientes a gente usou como prioridade as consultas compartilhadas e debates de caso também porque nesse debate de caso e nesse atendimento em conjunto a gente consegue compartilhar estratégias e construir novas eu com a minha experiência o psiquiatra com a sua experiência apresentam o que conhecem e a equipe apresenta formas de adaptar essas estratégias para o seu cotidiano a gente desenvolveu uma ferramenta de apoio também para entrevista porque em saúde mental a entrevista é uma das ferramentas principais a maneira de abordar o paciente que está em sofrimento já é terapêutico em si e desenvolvemos um roteiro de saúde mental que de alguma forma simulava e permitia que o profissional que ali estava fazendo atendimento seguisse uma sequência lógica do que é interessante perguntar e de que maneira se posicionar diante de um paciente que apresenta sofrimento emocional também incentivamos de maneira bastante intensa a formação específica em estratégia da saúde da família essa profissional no ano seguinte fez uma especialização uma especialização online do Unasus fica de recomendação também e a gente teve uma grande disposição da profissional e principalmente apoio da gestão local para isso a gestão local garantiu o espaço de matriciamento para que a gente pudesse fazer dessa forma deu uma espiadinha nas perguntas aqui vi que alguém perguntou se tem como disponibilizar este roteiro a resposta é sim já vamos adiantar a resposta muito bem e nessa equipe 2 quais são os resultados curiosamente essa equipe tem fila zero para a saúde mental parece um exagero dizer isso mas é verdade não temos fila de espera para atendimento especializado em saúde mental nessa equipe nessa equipe em específico todos os pacientes que tem alguma demanda eles são prontamente atendidos e quando identificada a necessidade de um atendimento mais especializado esse atendimento é garantido com muita rapidez no máximo de uma duas semanas esse paciente que tem essa demanda mais estruturada tem acesso a mim ou ao psiquiatra portanto a gente aumentou o acesso ao serviço saúde mental nos casos prioritários a gente empoderou a equipe e também os usuários da rede e a gente ampliou a oferta de serviços então eu tenho muitos motivos para defender essa interação constante e ser contrário a separar NASFs e equipe saúde da família para mim não faz sentido dessa ideia só faz sentido o serviço só funciona e temos exemplos disso quando a interação é garantida as demais equipes que eu presto apoio a gente acaba tendo algumas dificuldades porque este modelo ainda não foi entendido e colocado em prática da maneira que precisaria ser mas enfim em resumo é isso estou aberto a perguntas e vamos fazer um debate interessante agora Benedito Novo havia deixado ali como agir com uma família onde tem uma criança com deficiência mental e a família não aceita não está bem dentro do assunto de hoje mas se você conseguir responder senão a gente pede para o município fazer a solicitação de teleconsultoria com essa demanda perfeito perfeito imagino que nessas circunstâncias em que uma criança apresenta uma situação dessa monta gera uma certa comoção na equipe principalmente quando a resistência da família em abordar a situação abordar o caso veja quando há essa resistência não sei se por ser psicólogo estar acostumado com um trabalho de mais longo prazo só temos uma estratégia básica que é ter paciência essa construção é tijolinho por tijolinho um passinho depois do outro na longitudinidade não há outra forma um passo de cada vez uma intervenção de cada vez não dá para ter pressa na sua hora e acreditar que a família de pronto vai aceitar algo que ainda é muito estigmatizante querendo ou não não sei se o município é pequeno imagino que sim mas por ser um município pequeno vou argumentar dessa forma é bem provável que uma situação dessa numa criança gere comoção na comunidade também algumas pessoas podem fazer comentários podem ser a criança talvez sofra dificuldades na escola nos ambientes de convivência dela isso tudo é muito estigmatizante esse é o aspecto social da saúde que eu tanto frisei no início a gente precisa ampliar essa perspectiva e ver que essa família ela vai sendo sensibilizada para o cuidado aos poucos e esse aos poucos é no decorrer do tempo mesmo eu vou dar um exemplo de algo mais comum no cotidiano das unidades que às vezes também recebe forte resistência e o trabalho é de formiguinha situações de diabetes que tem aquele desconforto todo de alterar todo um padrão alimentar alterar toda uma rotina e mais do que isso diariamente de uma a duas vezes por dia injetar com uma agulha na sua barriga ou em outras partes do corpo uma substância que o organismo deveria produzir automaticamente muitos pacientes resistem a isso mesmo que seja uma situação de saúde física muito evidente então veja se até numa situação dessa tão evidente às vezes precisamos de um tempo maior para termos a aceitação do paciente numa situação que está descrita na pergunta também precisamos ter a paciência de investirmos mais tempo e mais o nosso trabalho para que essa família aceite a notícia e a informação que me trazem de que a família está sendo chamada já é um grande passo é há que inserir a família no processo há que inserir a família nos atendimentos focar as atenções somente nessa criança não vai ter efeito não vai ter efeito a criança não vai ter a assistência necessária então basicamente paciência longitudinalidade processo ao longo do tempo e foco na família também em resumo bom o pessoal de PEN havia deixado uma pergunta no chat porém eles colocaram ali que já havia sido respondida com o teu exemplo 2 ali mas vou ler a pergunta caso tu queiras comentar mais alguma coisa quando a maior parte da equipe não tem experiência anterior em saúde da família como trazer esses resultados positivos em saúde perfeitamente a garantia do apoio matricial é a estratégia básica é nesse debate constante com os especialistas em parceria com a equipe de saúde da família com o apoio da gestão que a gente consegue construir conhecimento e construir novas estratégias para colocar em prática no dia a dia é uma postura muito bacana essa é uma postura de poder ter um colega que trabalha na saúde junto comigo desenvolvendo estratégias ontem só em caráter de exemplo numa das equipes que eu presto apoio na verdade numa das unidades de saúde que eu presto apoio me pediram uma participação para debater processo de trabalho relações interpessoais no trabalho estratégias de comunicação e trabalhar a fofoca na unidade de saúde então veja um profissional do NASF especialista em saúde mental foi convidado para participar de uma reunião geral de equipe reunião geral de unidade básica de saúde de modo a potencializar processo no cotidiano de trabalho e essa é uma função que eu faço feliz da vida porque essa é uma função que amplia as possibilidades de serviço quanto mais em equipe os profissionais trabalharem melhor será a assistência para os usuários do serviço espero ter respondido Lages pediu para se for possível você comentar sobre a estratégia de gestão autônoma da medicação a GAN na atenção básica não só no CAPS esse é um ponto bem polêmico que tem opiniões bem diversas a esse respeito no primeiro momento eu sou favorável no primeiro momento eu diria que promover essa autonomia e esse empoderamento ao usuário do serviço é muito bom é muito importante vejo com ótimos olhos porém para que isso seja possível precisamos de uma equipe que trabalhe redondinha em parceria com corresponsabilidade e que junto com o paciente monitore esse uso da medicação porque quando o assunto é substâncias químicas que colocamos para dentro do corpo precisamos ter muito cuidado precisamos ser muito responsáveis inclusive com as prescrições então eu vejo com bons olhos acho importante promover essa autonomia porém a base dessa promoção precisa estar funcionando muito bem por isso repito é tão importante que a equipe trabalhe em conjunto e conte com o apoio dos profissionais NASF por exemplo no NASF de Florianópolis temos os farmacêuticos que prestam apoio muito legal temos o médico psiquiatra que também presta um suporte muito importante nas questões do remédio quando são medicamentos remédios específicos de questões psiquiatras há que se ter mais cuidado ainda pelo risco de suicídio ou algo do tipo então veja sou favorável à autonomia do uso da medicação porém a base precisa estar bem estruturada para que o serviço seja garantido de modo adequado o pessoal de navegação me perguntou do modelo de roteiro de entrevista de saúde mental se tem como disponibilizar sim tem vou combinar com a equipe aqui do Telesaúde para deixar com eles posso mandar por e-mail e eles distribuem para vocês esse é um roteiro que simula uma entrevista passo a passo com perguntas abertas algumas fechadas mas que condensam informações que são importantes para planejar continuidade de cuidado o bacana desse roteiro é que essa sequência de perguntas já dá no paciente uma sensação de que ele está sendo acolhido está sendo adequadamente ouvido e está tendo consegue ter o seu sofrimento validado consegue perceber que as pessoas estão dando importância e atribuindo verdade ao que ele nos traz enquanto demanda e ajuda a construir demanda por quê? porque é muito comum ainda há um estigma muito grande em casos de saúde mental de que depressão é frescura de que é falta do que fazer de que ansiedade é ataque de piti como algumas pessoas dizem vem com muito preconceito a questão então no cotidiano a pessoa que sofre ela acaba ficando com o seu sofrimento não validado é como se não dessem validade para aquilo que ela apresenta o roteiro ajuda a que o profissional de saúde valide como verdade aquele sofrimento o acolha e a partir desse acolhimento ele possa dar uma assistência que faça com que a pessoa venha a melhorar inclusive sobre acolhimento aproveito para deixar para deixar como sugestão que vocês assistam a web conferência que está disponível no site do meu colega o Felipe psicólogo Felipe que ele fala especificamente sobre acolhimento e ali ele deixou informações muito importantes que ajudam também a entender como esse processo pode acontecer nas equipes de saúde da família e o pessoal de Lages gostaria de saber qual a conduta de ser realizada com paciente com piromania e cleptomania Cristiane mandou a pergunta se a pergunta for técnicas de abordagem Cristiane nesse momento não acho que eu vou conseguir te responder propriamente porém esse é um caso prioritário esse é um exemplo de caso que pode pode não deve até a equipe de saúde mental prestar uma assistência mais pontual seja em consultas de psicoterapia seja na abordagem da psiquiatria com as medicações o entendimento do processo de mania de um modo geral ela citou a cleptomania e a piromania o entendimento e a abordagem em caso de mania correspondem a protocolos específicos das especialidades não pensem que quando eu digo que a equipe de saúde da família ela precisa colocar em prática estratégias de cuidado que ela precisa fazer isso sozinha não, não jamais isso acompanhar as estratégias e colocar em prática essas estratégias é na corresponsabilização em situações tão evidentes e tão francas de mania nos casos da cleptomania a abordagem da psicologia é importante é importante que tenha um acompanhamento da psicologia em situações mais agravadas é importante a inserção de medicamento e que o profissional psiquiatra pode prestar assistência nessa hora então não precisam ter medo de abordar a equipe NASF o que a postura que eu defendo é que ao abordar a equipe NASF seja uma abordagem de compartilhar responsabilidades de trabalhar em conjunto de trabalharem juntos não apenas encaminhar para o especialista o pessoal de navegantes disse que a unidade tem um grupo de saúde mental específico e as pacientes são triados pela enfermeira para participarem do grupo o papel do NASF aí seria para apoio matricial quando solicitado e o que eles gostariam de saber é se a intervenção do NASF deve ser só quando solicitada não sei se eu peguei a amplitude da pergunta mas sim o NASF trabalha em apoio matricial o NASF é solicitado em apoio matricial e a pergunta de um NASF abordar só quando é solicitada me pareceu um tanto quanto capiciosa não sei se eu peguei bem mas num primeiro momento posso dizer que sim o NASF é solicitado as abordagens mas também deve propor estratégias a partir das necessidades que surgem na unidade de saúde é muito comum um profissional de educação física por exemplo em conversas junto com a equipe nas reuniões de apoio matricial identificar uma demanda de atividade física e ele pode ativamente propor uma atividade e que eu voto que essa atividade seja pensada em conjunto com a equipe então sim o NASF precisa ser demandado ele precisa ser chamado ao trabalho afinal de contas o apoio precisa ser pedido mas não quer dizer que o NASF ficará numa postura passiva jamais o NASF precisa ser muito proativo a saúde mental precisa ser muito proativa psicólogos e psiquiatras precisam oferecer serviço precisam demonstrar o que podem fazer sejam em atividades coletivas sejam em atividades individuais sejam em atividades que focam na equipe de trabalho mas sim é quando demandada porém precisa ser proativo também aí Atalanta pergunta eles dizem que tem uma grande demanda para o psicólogo do NASF de avaliações escolares e encaminhamentos judiciais CT qual a real responsabilidade nessas situações do profissional ali do psicólogo do NASF CT imagino que seja conselho tutelar a responsabilidade é atender mas é importante saber que o psicólogo NASF é um especialista em psicologia mas atua de modo generalista e o código de ética do profissional lhe diz que ele só precisa atuar naquilo que ele se sentir capaz para fazê-lo há certas demandas que o profissional não tem como responder não tem como prestar assistência e é bastante prudente caso ele não possa prestar essa assistência de ele de maneira formal responder a esses pedidos dizendo que não o pode fazer um exemplo bem simples é comum nas unidades de saúde que eu presto apoio virem demandas de avaliação para cirurgia bariátrica essa é uma avaliação que os psicólogos da rede básica de saúde de Florianópolis não fazem essa é uma responsabilidade da equipe ter um profissional de saúde mental psicólogo ou psiquiatra que faça essa avaliação na equipe de cirurgia o hospital que vai prestar o serviço precisa ter esse profissional lá portanto de maneira muito formal e muito gentil quando esses pedidos vêm nós negamos a partir de um documento referendando e fazendo referência ao documento que estrutura a equipe de cirurgia bariátrica em relação a avaliações escolares uma coisa uma regra talvez seja a regra de ouro da psicologia toda vez que a criança apresenta uma dificuldade seja na escola ou no comportamento de casa falo isso sem preocupação toda vez que a criança manifesta alguma questão comportamental emocional por favor foquem também em sua família é muito comum que as crianças manifestem tensões e dificuldades no contexto familiar então toda vez que vier uma demanda da escola pedindo uma avaliação é bacana conversar com os familiares de como as questões escolares são abordadas dentro do contexto familiar de que maneira essa família presta uma assistência no desenvolvimento de habilidades escolares dessa criança inserir a família nesse processo ajuda a equipe de saúde ajuda o contexto familiar e principalmente ajuda a criança focar somente na criança nesse momento é sobrecarregá-la de uma responsabilidade que costumeiramente não é dela dados da Organização Mundial de Saúde apenas 3% das crianças que apresentam dificuldades comportamentais mas de fato atém por elas mesmas o restante está relacionado ao contexto de convivência familiar seja pela presença ou ausência da família pessoal de Lages pediu para você expor mais estratégias para favorecer que a equipe fique redondinha pois eles perceberam que essa é uma das maiores dificuldades para efetivar a integração e que no slide você descreveu como comprometimento dos profissionais sim o profissional precisa estar disposto a ampliar o seu entendimento sobre como um serviço de saúde precisa se organizar isso é muito básico para quando trabalhamos com a estratégia da família veja trabalhar em saúde da família é uma escolha pessoal o profissional que ali está escolhe estar ali e por escolher é interessante que ele amplie o seu entendimento de como o serviço deve se organizar há estratégias para que a equipe funcione redondinha o espaço de debate da equipe ao ser garantido permite que essas estratégias sejam desenvolvidas por que que eu falo isso em termos gerais porque eu não sei que território é esse dessa equipe que neste momento não está funcionando redondinho é nessa territorialização é nessa compreensão do contexto de atuação qual é o tipo qual é o padrão da população que procura o serviço quais são as demandas que mais aparecem que vocês vão conseguir construir formas de assistir essas pessoas que procuram o serviço e aí tem as estratégias básicas da relação interpessoal do trabalho teríamos aqui tema para mais uma webconferência em resumo eu posso citar cinco pilares das relações internacionais de trabalho que vale para qualquer instituição de trabalho a primeira delas é o autoconhecimento o profissional tem que ser capaz de conhecer o impacto que tem no seu colega de trabalho e de que maneira esse colega de trabalho tem impacto em si também é a capacidade de observar-se para isso precisa ser capaz de empatia que é o segundo pilar das relações interpessoais do trabalho é ser capaz de conseguir colocar-se a partir da referência dos outros no lugar dos outros saber como cada pessoa processa o mundo que enxerga ter pelo menos a sensibilidade para isso o outro elemento é a cordialidade é importante ser cordial na relação dos trabalhos para uma equipe funcionar redondinha ela não precisa se gostar o profissional não precisa gostar um do outro a gente consegue trabalhar com pessoas que a gente não gosta parece rude dizer isso mas é verdade se a gente assumir uma postura profissional onde prevalece a lógica e o foco no trabalho nessa hora o bem querer ao outro não é o principal obviamente ajuda muito ajuda demais mas não é prerrogativa a prerrogativa é que a gente assuma uma postura dita profissional vamos lá voltamos autoconhecimento autoconhecimento empatia cordialidade é necessário que sejamos assertivos então o nosso discurso no ambiente de trabalho precisa ser na medida não precisamos nem ser econômicos demais e nem exagerar mas as demandas precisam ser conversadas dentro da necessidade da demanda e por último temos que ser éticos para que uma equipe funcione redondinha se esses cinco pilares estiverem garantidos o funcionamento também estará garantido repito autoconhecimento empatia cordialidade assertividade e ética se conseguirem colocar isso em prática no seu cotidiano terão um bom trabalho